Programa Entre Nós. Um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. Gente, e em mais um Entre Nós, olha quem está do meu lado. Ele mesmo, Timoro. Cansei, tirei o Alex. Ai Lilian, tadinho do Alex, meu. Poxa, mas eu estou aqui hoje pra isso, pra levar pra vocês informação e diversão pra sua casa. Falando em informação, Tim, vamos falar hoje sobre rejuvenescimento íntimo. Você já ouviu falar? Nossa, nunca ouvi falar, Lilian, desconheço. Ainda bem que teremos uma profissional pra falar e explicar pra gente o que é esse rejuvenescimento. Vai ser bem legal, Tim. Tem também o quadro fitness com as nossas queridas personagens, as Adrianas. E além de cuidar da sua saúde, nós queremos também cuidar do seu pet. E no quadro Caras e Cursas, vamos acompanhar tudo sobre hotel pra cachorros. Afinal, o nosso animalzinho merece todo o cuidado e amor, né Lilian? Com certeza. Tá achando que acabou? Claro que não. Ainda teremos no Puta na Mídia. Ah, e aí, tudo bom, hein? Ah, com um convidado mega ilustre. Sem Alex, eu e você e um convidado ilustre? Acabou. Por isso, não saia daí. O Entre Nós está no ar. O Entre Nós está no ar. Cara, adorei esse negócio aí. O Alex tirou a gente do estúdio. E a gente tira ele. E a gente tira ele. Mas a veces, né? Começou agora, começou. Delícia, hein? Olá, tudo bem? Olha só, Alex não tirou a gente do programa passado? E a gente tirou ele. E aí, você gostou? Bate aqui, bate aqui. Maravilha, hein? Adorei. Te arrasou, amiga. Adorei. Alex, agora pra você assim, ó. Cabrum. Ah? Me explica, gente. Os próximos programas a gente já sabe como funciona, né? Ah, não? Vamos falar a verdade? Mentira, ele está viajando. Eu não sei como é, se eu estar na mídia hoje. Como é que nós vamos fazer o que eu estar na mídia? Eu e você fazendo fofoca dos ativos e o Alex não está pra perturbar. Ele podia fazer a gente sumir, né? De novo, mas nós fez já era. Tipo assim, viajando Bahia, entendeu? Ai, que delícia. Fez um cabrum com a gente, assim, ó. Nossa, que dia está lá agora, hein? Você viu? Hum. Ah, fala sério. Tomando uma água de coco. Né? Está curtindo. Ai, que tristeza. Ai, que delícia. E eu ouvi dizer que aqui no meio do programa ele vai mandar um videozinho. Duvido, viu? Mostrando onde ele está. Agora, para analisar. Eu duvido porque nem meu WhatsApp ele respondeu. Não, é pra humilhar. É pra julgar na nossa cara que ele está melhorando. Tipo, tomando uma água de coco, tomando um isquinho, curtindo uma porção. Que humilhação. Vou bloquear ele nas redes sociais pelos próximos dias até ele voltar de viagem. Adoro. Vamos bloquear, vamos bloquear. Chega, estou fora. Agora, nós vamos falar de um assunto delicioso, importantíssimo para todas nós, mulheres. Eu acredito, no decorrer aqui do diálogo, eu acredito que debater para homem também. Mas nós vamos falar do que? Exercício íntimo para a mulher. Você entendeu? Você sabia que existe... Uma academia? É, é. Praticamente... Das partes íntimas. Nós vamos descobrir isso. Hoje nós estamos com uma entrevistada, gente, incrível, uma mulher lindíssima, que ela vem trazer algo muito importante para nós, mulheres, que fala sobre o envelhecimento íntimo também. Eu sabia que as partes íntimas envelheciam. Você não sabia, não é? Pois é. Então, a gente fala, ai, o rosto deu uma flacidez, ai, o cabelo, ai, porque caiu aqui o bumbumzinho, deu uma despencada, tal. Mas a parte íntima, pelo pouco que eu ouvi aqui hoje, também envelhece. Não é só a dos homens, então. Ah! A parte íntima masculina não é só deles. Não, não é. A das mulheres também. A das mulheres também. Vamos descobrir mais? Vamos descobrir. Já fiquei curioso. Com quem? Com essa ginecologista, essa mulher lindíssima, doutora Cleidiane Alcoleia. Seja muito bem-vinda aqui no programa Entre Nós Hoje, com Lívia Galvão e Timorul. Seja muito bem-vinda hoje. Obrigada, agradeço o convite. Imagina, é uma honra pra nós tê-la aqui. Obrigada. Doutora, o tema desse assunto, como se dá o nome? É rejuvenescimento vaginal. Rejuvenescimento vaginal. É uma plástica das partes baixas? Também existe essa opção. Mas a gente tem duas alternativas. Uma parte mais estética e uma parte mais funcional. Acredito que a parte funcional, ela é pouco divulgada. Então, eu achei importante mesmo atender o convite de vocês pra explicar um pouquinho isso pras pessoas. Já tem esse tabu, esse preconceito? Seria talvez por isso? Não, não. É que a plástica já é mais divulgada. Então, a diminuição dos lábios vaginais é uma cirurgia já conhecida. A questão de tratar a flacidez de pele, da vulva. E já entrou na cirurgia, né? Cai um pouquinho. Ou de escurecimento da área íntima. Isso é uma área mais estética. Agora, a gente tem um recurso pra tratar as disfunções que isso é importante. Muita gente não sabe. É uma inovação, doutora? Seria isso? É uma inovação. É uma inovação. E como funciona esse tratamento que nós vamos falar aqui hoje? A senhora, por gentileza, se a senhora puder até falar antes, né? Qual é o tratamento que a senhora propõe pra gente aqui hoje com uma inovação? Como funciona? A gente tem duas opções de tratamento. Uma linha de tratamento que é com medicamento, com vaginais, né? Medicamento tópico. Que é o que a gente já usa desde sempre. E aí, essa novidade agora que é o laser. O laser, ele é um tratamento de luz, né? Então, é uma luz pulsada, fracionada, e que ela penetra pela mucosa da vagina, e atinge a camada interna, e ela estimula a produção do colágeno. Essa, além do colágeno, também aumenta a vascularização da vagina. Isso vai proporcionar uma grande melhora em alguns sintomas e na atrofia vaginal, que é... A atrofia vaginal é uma perda da qualidade da vagina que a gente tem ao longo do tempo, principalmente a partir dos 40 anos, que é quando a gente tem uma queda importante nos hormônios femininos. A gente indica o tratamento para atrofia vaginal, que é a mulher sentir a vagina mais flácida, mais seca, principalmente ressecada, e com ardência vaginal. E é para perdas urinárias também, tá? Que é uma das opções, assim, importantíssimas do laser. Esse tratamento, doutora? Sim. Olha que incrível, isso é muito bom. Muito bom. Porque é a queda da bexiga que falam, é isso ou não? Sim, porque assim, a bexiga é muito próxima da vagina, né? Sim. Na nossa anatomia, ela é meio... é bem íntima mesmo. Então, as queixas urinárias são queixas frequentes que a gente tem no consultório. Todo dia, todo dia. Sim. E aí, é bem avaliado, tem que avaliar qual o problema, qual a queixa e a causa, certo? E a gente tem algumas opções de tratamento também para a parte urinária. Então, tem desde exercícios como fisioterapia, urogenital, até cirurgias, né? Tem cirurgias onde você... para a incontinência urinária. Tem a correção através do períneo e tem as cirurgias das faixas, que chama sling. E a gente tem o laser, né? Que é para o caso intermediário. Mas as mulheres já começam a ter o resultado a partir da primeira ou são várias sessões que são necessárias? Sim. Excelente pergunta. A gente... é óbvio que quem tem um problema menor vai precisar de menos. É de caso para caso. É, caso a caso. Mas no geral, na regra geral, três sessões são indicadas. Apenas três sessões já senti a diferença. Três sessões, com intervalos mensais. Ou seja, é um tratamento mesmo... Que vale a pena. Que vale a pena. Que dá a diferença. Agora, doutora, esse laser, ele vai estimular o colágeno. A produção de colágeno. A produção do colágeno. Isso. Traz mais algum outro benefício ou esse é a prioridade ali da situação? Não, junto com isso, ele estimula uma vascularização melhor. O que é importantíssimo também. E aí a vascularização melhor hidrata melhor também. Então, quer dizer, uma coisa vai levando a outra, né? Já vai melhorando em todos os aspectos. Melhora muito, melhora muito. O estímulo que você tem vascular, né? De criar ali, renovar os vasos sanguíneos locais, traz a saúde da mucosa, né? Então a mucosa vaginal fica muito ressecada e fina. Então isso que incomoda. Aí o laser, ele estimula e ela recupera bem. Ela tem uma boa resposta. Que ótimo. Qual que é a idade ideal para fazer esse tratamento? Não tem idade. Depende muito do seu objetivo e da sua queixa. Qual que é a média, então, das mulheres? São as mais novas, as mais de idade. Se o seu objetivo for uma flacidez vaginal pós-parto normal, você pode fazer mais nova. Você não vai ter a perda do hormônio, mas você está com a vagina mais flácida. Agora, para você ter esse efeito hormonal, de você sentir essa perda, geralmente a partir dos 40 anos, que é onde a gente começa a perceber essa diferença que dá no organismo. Doutora, tem tanta coisa para a gente falar sobre esse assunto. Volta, doutora. Opa, estamos aí à disposição. Vamos falar um monte, vamos falar um monte. Quero que a senhora volte, precisamos falar. Para falar mais, com certeza. Para falarmos mais dessa região, que tem muita coisa para ser dito sobre a área íntima aí da mulher. A mulherada em casa já deve estar pensando, já quer ficar com a partinha íntima novinha. Precisa, se cuida. Muito obrigada, doutora. Eu agradeço a oportunidade de participar. Fico à disposição quando vocês precisarem. Isso é ótimo. Isso aí sempre precisa, né? Não, a gente sempre precisa, né? Eu não, mas as mulheres com certeza. Sim, e saúde, minha gente. Saúde precisa estar cuidando. Com certeza. Cuidem-se, meninas. É isso aí. E agora, aquele recadinho que todo mundo adora. É isso mesmo, Liliana. Recadinho não, um recadão, gente. Você que está aí em casa, vou te falar um pouquinho sobre o cartão de todos. O maior e melhor cartão de desconto de todo o Brasil. Com ele você paga R$19,50, familiar, e tem consultas no valor de R$20 a R$28. É isso mesmo. Quer ir num clínico geral? Quanto que você vai pagar? R$20. Quer ir em qualquer especialidade médica? R$28, gente. Precisa também da parte odontológica? O cartão de todos te oferece. Quanto é que você vai ter de desconto? Até 70%, gente. Se você precisar também da parte de exames laboratoriais, até 60% de desconto, tá? Desconto em farmácia, ótica, academia, cinema, faculdade, tudo isso e muito mais por apenas R$19,50. Ligue agora pro telefone que está aí na sua tela. Adquira já o seu cartão. E pra maiores informações, www.cartãodetodos.com.br. O maior e melhor cartão de desconto do Brasil. Você viu, Ti? Maravilha, hein? Eu fiz esse cartão, eu tô apaixonada. Eu ainda não tenho o meu. Todos esses benefícios que ela fala é fato. Cartão de todos. Eu tô ali, você não tem renda? Vou fazer o meu. Não, mas ainda vou fazer o meu. Aproveita que ela tá aí no estúdio e já faz o seu. Já vou correr. A gente vai pra um breve intervalo. Enquanto isso eu vou bater um papo com ela, já vou saber mais sobre isso. A gente volta já já. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha 311 O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente, aqui na TVR. Estamos de volta aqui, entre nós. Ti? Entre nós hoje, né? Entre nós, né? Que delícia, né? Que gostoso. Ai, mas posso falar? Nossa, o corredinho faz falta, né? Faz. Ah, ainda não faz não. Está lá esnobando. É, você viu. E diz que daqui a pouco vai rolar um vídeo. Espero, né? Está enrolando para mandar esse vídeo. Agora, Ti, nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito e eu acho que todos, todos devem falar, analisar, passar dentro dos seus lares, para os seus filhos, a espiritualidade. É importante, né? É muito importante. E faz falta, né? Sim, é necessário, minha gente. Nós temos que ter fé. Tem que ter. Temos que estudar, saber sobre a espiritualidade. E hoje nós temos aqui conosco, aqui no estúdio, um colega que é jornalista, ele é produtor de publicidade, nosso querido amigo Ringo. É o Gregório Garcia, conhecido como Ringo. Seja muito bem-vindo, querido. Que prazer, que honra estar com vocês aqui hoje, no Entre Nós. Olha que vozona de radioista, você viu? Pois é, imagina só. Me sentindo assim, aconchegado, entre nós. Lógico, seja muito, muito, muito bem-vindo. Cadê o Alex? Pois é. O Alex, assunto apaixonado, não quero nem falar sobre isso, Ringo. Vou contar uns poses do Alex. Ai, vamos aproveitar que ele não está aqui? Você me conta tudo. Eu já não estou sabendo esses poses, mas já quero saber. Ah, não, ele vai contar tudo pra gente. Se nesse bloco não der tempo, ele conta no próximo, o que você acha? Nos bastidores, tem coisa que é melhor não falar. Não, mas eu quero gravar pra depois usar contra o Alex. Vai esfregar pra ele, né? Só pra chantagear. E, Ringo, esse assunto, espiritualidade, que você está trazendo pra nós aqui hoje, eu fiquei tão feliz quando eu recebi a notícia que você viria pra falarmos sobre espiritualidade, que é de extrema importância dentro dos lares, dentro das famílias. E você, como um exímio estudioso, veio dividir conosco aí os seus conhecimentos. É isso? Poxa, eu não sou tudo isso, não. Ah, é? Na realidade, assim, desde criança, eu sempre fui apaixonado pela Bíblia Sagrada por influência dos meus pais. Correto. E aí, por conta disso, eu acabei levando o assunto bem a sério pra querer realmente pesquisar. Afinal de contas, se é a palavra de Deus, poxa vida, nada no mundo merece ser mais estudado que isso. Já vem de uma dimensão superior, com ensinamentos superiores, e certamente esse livro, então, tem algum significado. A medida que eu fui estudando a Bíblia e com bons professores, não só na fala, como no exemplo também, pessoas que realmente demonstraram isso, eu pude observar que era um livro a ser, a se ter uma atenção especial com ele. E à medida que isso foi acontecendo, a minha família de Simões de Jeová, e eu estou falando isso porque cada um tem sua religião, mas grande parte daquilo que se chama ser cristão, envolve, obviamente, as escrituras sagradas. Só que houve, se vocês me permitem falar isso, sem o tom de ser pejorativo, mas como jornalista, falando como jornalista, não como pregador, um pastor, não que isso seja demérito, pelo contrário, a Bíblia está cheio deles. Sim. Na verdade, a Bíblia faz menção disso. Mas, infelizmente, daquilo que nós vemos, quais espectadores, quais jornalistas, quais transeuntes do cotidiano, infelizmente, daquilo que se tem mostrado, é que a fé foi praticamente institucionalizada. Então, fez-se da fé uma instituição, fez-se de ser espiritual mais do que a Bíblia fala, no que diz respeito a propriamente ficar nos trâmites bíblicos. Ringo, me diz, você consegue dizer pra mim a diferença entre a fé e o pensamento positivo? Não, eu tenho pensamento positivo, eu vou fazer aquilo acontecer. Ou, eu tenho fé. Porque a grande diferença entre pensamento positivo e fé, né? Quando a pessoa, ela é muito negativa, você tem que pensar positivo, ter pensamentos bons. Agora, a fé não, é você acreditar. Engraçado, que, olha só pra você ver a diferença, né, amor, diferença e mesmo a coisa dentro do texto. Muita gente fala assim, puxa, você quer fazer tal coisa? Pensamento positivo, vai dar certo. Eu tenho por hábito. Tenha fé, vai dar certo. É. Existe uma diferença, sim, entre pensamento positivo e fé. É uma pergunta inteligente, porque muitas pessoas acabam por confundir isso. E nós, por exemplo, eu na qualidade de responder essa pergunta, nós, quando eu digo nós, eu digo as testemunhas de Jeová, que eu sou uma delas, nós temos compromisso com a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada, ela é completa. Quando ela fala de ciência, quando ela fala de qualquer tema que envolva as necessidades do ser humano, ela é completa. Por exemplo, a Bíblia, quando fala de fé, ela fala que Abraão, por exemplo, é chamado de pai dos que têm fé. Ele não é chamado de pai dos que têm pensamento positivo. Ai, tá vendo? Não é verdade? Por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar de bem. Ou seja, é impossível uma pessoa agradar a Deus se não tiver certa medida de fé. Então, respondendo a pergunta que eu fiz... Não fala que é pensamento positivo, né? Fala que é fé. Mas então, respondendo a pergunta que eu fiz, os dois são um só? Não, são termos que se interrelacionam. Eles acabam se relacionando. Sim. Olha, o nível de intelectualidade dele. E até hoje, já dizia Og Mandino, nos livros dele constam, o maior e melhor vendedor do mundo. Pois todos, até hoje, compram a ideia que, de fato, a fé existe, ele existe. E olha, gente, eu só posso dizer uma coisa. Eu tenho tanta coisa para falar com esse homem. Quando eu acredito, eu tenho uma bagulha, você acredita. Surge muita dúvida, muita coisa para perguntar. É uma coisa bonita que você está falando, porque Jesus não se dispôs a vender nada. Sim. Mas ele tinha que exercer o convencimento sobre as pessoas que ele falava. Sim, e convencimento é venda? Então, ele tinha que fazer o quê? Não, então, está certo. Sim. Ele tinha que vender, entre aspas, o seu raciocínio. Exato. O que eu quero dizer é que o ensino dele era tão forte que ele, ao apresentar, ao vender o seu raciocínio, por assim dizer, ele mostrava que aquilo tinha um sentido tão poderoso que as pessoas não iam suportar ficar sem aplicá-lo. Sem aplicá-lo. É diferente da imposição de você ter que fazer isso, você ter que fazer aquilo. E essa aplicação nada mais é do que a fé. Então, aí é que entra a fé. Exatamente. Percebeu? Por quê? Porque vão existir outros princípios que vão estar relacionados a esse tema e nem todos você pode conferir pessoalmente a própria existência de Cristo. Ringo, você tem noção de se juntar nós três? Como vai ter tema? Né? Pode. Adoro. Não tem que voltar mais, né, pra falar. Tem tanta pergunta, tanta dúvida. Tenho certeza que o pessoal de casa também tá cheio de perguntas. Só pra terminar. Mas a diretora tá assim, ó. Acabou. Então tá acabou o tempo. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que ele vai voltar. Eu tenho fé que ele vai voltar. E o que eu disse, eu volto a repetir. Leiam o livro Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Jesus Cristo. Agora, viu, antes de acabar, fala pra ler a Bíblia também, pelo amor de Deus. Aliás, eu trouxe uma de presente pra você. Mentira! Se alguém me auxiliar ali naquela pasta preta, tem um... Nossa, eu aceito. Meu presente, meu presente. Pode abrir, tem um livro cinza. Isso, por favor. Que é de extrema importância. Eu trouxe um presente. Aprendemos. Pode entrar aqui. Eu trouxe um presente pra você aqui. Poxa, nossa! Então, ela vai simbolizar. Eu vou ler pra você. Faz assim, ó. Eu vou depois trazer, por exemplo, pra Carol. Pra você também. Que honra. Com o Alex, tá? Que honra. Mas eu vou deixar. Essa é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Ela, assim... Que paixão. Olha, gente, meu presente. A alta crítica literária mundial tem elogiado muito a tradução do Novo Mundo. As bases textuais dela de tradução são fantásticas. Eu acho que você vai gostar muito porque... Muito obrigada, meu amigo. É assim, é fácil de entender, sabe? Muito obrigada. A minha linguagem prática. Eu leio pra você, meu amor. Que bom, que bom. Promete que volta. Tabelas. Ela é maravilhosa essa tradução da Bíblia. Com o maior prazer. Gente, nós temos muito assunto. E nós vamos falar muito mais. Obrigada, querido. Obrigada. Eu tô aqui com a boca cheia de perguntas. Eu também. Mas não dá tempo, né? Olha só. E por falar e não dá tempo, sabe o que eu acabei de ficar sabendo? Ai, não. O que que é? Pois é, a gente não esperava aquele... Se envolve o Alex, eu não quero saber. É o próprio. Eu tinha fé que ele ia mandar o videozinho dele curtindo as férias dele. Perdeu de ganhar. Eu não ganhei também a Bíblia, né? Não, você tá de brincadeira que ele mandou. Mandou. É um descarado. É um descarado. Eu me recuso a assistir. Eu também me recuso. Pode chamar que eu não vou assistir. Pode chamar, eu não vou ver. Também não quero. Mas roda aí. E vocês parem de ficar falando mal de mim aí na televisão, hein? Eu que estou de férias, mas eu volto. Olha como eu tô sendo maltratado aqui no Treebeast Resorts. É brincadeira? Tão morrendo inveja. Tão morrendo inveja lá no estúdio, ó. É? Sofrendo lá. Vai, vai tomar um fumantezinho aqui que não fez o peço. Eu tô arrasada. Nossa, eu tô arrasada. Eu não vou nem comentar. Eu não quero comentar. Eu não quero nem saber. Isso é um descarado. Isso é um desaforado. Esfregar na nossa fuça. É. Mas posso te falar uma coisa? Tô nem aí. Ah, também nem ligo. Sabe por quê? Por quê? Eu tenho um colchão da loja dos sonhos que quando eu deito o meu corpite ali, eu também viajo. É melhor que a viagem dele. Aham. Roda o VT. Sim, meus queridos. Estou aqui na loja dos sonhos que desde 1994, fazendo da vida um grande sonho. Não é demais esse lugar? O que mais se preza aqui é pela qualidade, porque você merece. Não é verdade, Gi? Gi, querida. Que prazer, Alex, ter você aqui na nossa loja. Muito bem-vindo. Muito gostoso. Você falou uma coisa certa, Alex. A loja dos sonhos trabalha, acima de tudo, com qualidade. É importante pra vida das pessoas. Sim, com certeza. Loja dos sonhos, venha conferir, comprar o teu colchão, porque eles vendem aqui, acima de tudo, com qualidade. Beijo. Beijo. Ai, que delícia, Lília. Eu também quero um, viu? Não é? É muito, muito bom. Eu, quando eu deito no meu, eu também viajo. Ah, o meu já tá velhinho, já tá na hora de trocar. Ah, é? Então já sabe, né? Já sei, vou comprar lá. Vai lá, arrasa. Bom, nós vamos dar um intervalinho agora. É rapidinho. E nós vamos voltar com caras e puças de Sônia Soluna. Adoro. Não saia daí. Agora você pode ter sua loja virtual com facilidade e segurança. WMB Store. Compromisso em vender e distribuir seu produto com rapidez e eficiência. Em todo o território nacional. Além da criação da sua loja, auxiliamos na produção de imagens, banners e ofertas exclusivas. WMB Store. Vendas online ou através da nossa central de atendimento. WMB Store. A solução completa que impulsiona suas vendas na internet. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações. Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Updesign Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Updesign Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. Estamos de volta aqui na TVR com Entre Nós. Hoje o Alex tá lá curtindo as férias dele. Delícia, hein? A gente tá aqui trabalhando na Labuta, mas tá uma delícia hoje. O programa eu tô adorando fazer no lugar dele. Espero que ele viaje muito mais pra eu poder fazer o programa. Se não viajar, tô aceitando o convite. E agora vamos pra um recadinho que a Lilian tem pra gente. Prevenção da sua saúde. É muito mais necessária do que você ter que tá correndo, feito doido, pra curar aquele problema de saúde grave que te apareceu. E hoje, saúde pública, caos, caos total. Esquece. Instituição falida. Falo mesmo e assina embaixo. Saúde pública já era, graças a Deus, Sorocaba e toda a região, Life Clinic. Clínica médica e odontológica. Você precisa de um clínico geral? Um neurologista? Um pediatra? Um psiquiatra? Um endocrinologista? A especialidade que você quiser. Nós temos. A precinho, ó. Popular. Mas é popular mesmo. Só que popular é só o preço. Porque o seu atendimento é de primeiro mundo. Consulta particular. De fato, você vai ter o seu horário agendado. Vai marcar a sua consulta com o melhor especialista. E não se esqueça, odontológica também. Você consegue até 70% de desconto em comparação com qualquer clínica. Então, Life Clinic. Clínica médica e odontológica. A precinhos populares desse tamaninho. Mas com o atendimento, primeiro mundo. Agora nós vamos falar com Sônia Sununa. Aquela delícia de pessoa naquele quadro Caras e Fustas. E você sabe qual é o tema? Qual? Hotel pra cachorrinhos lindos, fofinhos. É o que o Alex está hospedado? Deve estar lá, né? Quem cachorro. Sem vergonha. Eu tinha certeza que você ia perguntar isso. Ah, mas não vou perder a piada. Se existe hotel pra cachorro, gordinho, fofinho, É certeza que o Alex está aí. O nosso bulldogzinho. O nosso bulldogzinho. O Conde Rosa. Ai, Adora, você não está aqui, Alex. A gente já tenta do mesmo jeito. Gente, roda o BT com Sônia Soluna. Olá Lilian, olá Tia, olá pessoal de casa. Na vida corrida da gente, às vezes é difícil sequer dar uma volta no quarteirão com o nosso bichinho, não é mesmo? E o que dirá então quando aparece uma viagem de férias e a gente não tem com quem deixar o nosso cãozinho? Pois é, no Caras e Fussas de hoje a gente veio conhecer um hotel que também é uma creche pra cães. Aqui os animais têm atividades o dia todo. Eles correm soltos no gramado, brincam com bolinhas e interagem com outros cães. E olha só quem nós encontramos aqui. A Juju, aquela linda golden retriever que participou de uma matéria do Caras e Fussas sobre animais gordinhos. A Júlia adora, ama o Diverte. Ela frequenta o Diverte há um ano e na verdade eu procurei o Diverte como uma recomendação de um veterinário. Quando a Júlia era filhote, ela mesmo com os passeios diários não era o suficiente pra estar gastando toda a energia dela. Então ela chegava em casa, ela começava a destruir chinelo, comer parede. Daí eu levei o veterinário e ele me recomendou o Diverte. Eu vim conhecer e no mesmo dia ela já ficou pra brincar. E depois desse dia ela frequenta o Diverte há três vezes na semana. E percebo assim, que ela ama. E quando ela tá deitada em casa, às vezes eu falo assim, Júlia, vamos pro Diverte? E ela já vai pra porta do carro, já pede pra entrar e eu já trago ela. Geralmente eu trago, mas quando eu não posso trazer, é o Adilson que vai buscar, que é o motorista da creche. Ele vai num carro super seguro, climatizado e ela vem, feliz da vida. A Caterine traz não só a Juju, mas também o Thor, que adora passar as tardes aqui. O Thor, na verdade, nós estamos trazendo ele pra ele se socializar com outros cachorros. Porque ele tem um problema de socialização. Ele não consegue frequentar, ficar muito tempo junto com outros animais. E eu percebi que depois que ele frequentou o Diverte, ele melhorou muito nesse aspecto. E agora ele já pode ficar, ele não brinca muito, ele não gosta muito de brincar. Mas ele melhorou demais, antes ele não deixava de ele brincar, ele tentava morder ela. Agora não, agora são dois amores, os dois vivem de amores. Nós temos esses dois serviços principais, que são o hotel e a creche. O nosso carro-chefe mesmo é a creche, porque é diariamente, igual a escolinha de criança. E já o hotelzinho é esporádico, né? Mais finais de semana prolongados, nas férias e principalmente final de ano. É onde enche bastante. E daí nós temos todos os cuidados quanto aos fogos, né? A gente vem, fica aqui com eles na virada, né? Porque eles têm muito medo dos fogos. Durante o dia, além deles brincarem muito um com o outro, o que eles mais gostam é de fazer isso, um ficar correndo atrás do outro, mordendo, pulando. A gente também tem brincadeiras com bolinha, brinca com eles no campo, correndo. E também tem, quando tá muito calor, a gente enche a piscininha pra eles, né? Se refrescarem, joga a bolinha na piscina. É uma farra. E a gente, quando foi abrir já, foi com esse intuito de não deixá-los presos, né? Porque eu ouvia muita reclamação. Ah, eu não vou viajar há anos, porque não tem onde deixar meu bichinho, porque eu não quero que ele fique preso, eu não quero que ele fique sozinho. E daí, eu pensando nisso, eu comecei a pesquisar e vi que em São Paulo já tinha alguns lugares que ofereciam esse tipo de serviço, né? De eles ficarem juntos, soltos. E daí, eu comecei a procurar algum lugar bom, né? Aqui em Sorocaba, porque também não queria nenhum lugar afastado, né? Pra dificultar, pra pessoa levar o seu animalzinho. E acabei dando sorte, encontrando um lugar próximo, grande, né? E daí, a gente fez todas as adaptações necessárias. E conseguimos, daí, além do serviço de hotelzinho, porque inicialmente eu só pensei em hotel. Além disso, daí, começando a pesquisar, eu vi creche, vi adestramento, muitas outras atividades. Daí, eu incluí tudo junto. E daí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Aqui a gente já tá desde 2009 e gostamos muito do nosso trabalho aqui com os bichinhos. Sabe aquele ditado popular, vida de cão, quando a gente tá na pior, em dificuldade? Pois é, aqui no hotel, esse ditado não tem nada a ver. Aqui eles têm até a chamada suíte presidencial, onde cachorrinhas no cio podem ficar mais sossegadas. Cãezinhos que não são muito sociáveis e querem ficar na dele, também podem ficar aqui. Ou até, esse espaço serve pra encontros amorosos. Aqui os casais que vão se reproduzir, podem ter mais privacidade. Cici, essa gracinha, há anos vem para a creche. Aqui ela reencontra os amigos de Quatro Patas. Eu adotei ela, né, há seis anos. E assim que eu adotei, eu procurei um lugar pra ela poder ficar aos finais de semana, alguns dias durante a semana também, pra ela se divertir, brincar. Pelo fato de eu morar num espaço um pouco pequeno, então eu procurei essa opção. E uma amiga minha indicou, e desde então ela vem aqui e se diverte, adora. Chega, tá chegando aqui próximo, ela já começa a latir no carro, entra super feliz. Ela brinca com todos. Quando tem a recriação no campo, ela gosta bastante com os brinquedos, com os outros cachorros. Se eles mandam as fotos, ela tá sempre interagindo. Ela volta pra casa relaxada, dorme bastante, descansa e fica sempre animada pra voltar. Mas antes do hóspede fazer o check-in aqui no hotel ou na creche, é importante que ele esteja com a carteirinha de vacinação em dia. Assim como o Teodoro, não é, amigão? O Caras e Fustas de hoje fica por aqui, mas a gente volta logo, logo, sempre com muitas notícias, informações e muitas fofurices do Mundo Pet. Até mais! Fala! Maravilhoso, hein? Ai, me dá até vontade de me hospedar. Hoje o programa tá, né, pra esfregar na nossa cara, que a gente tá se lascando aqui, né? Não, tá mostrando o Alex virando a gente. Os cachorros lá, entendeu? E a gente, né... Aqui! Eu acho que é uma boa pra gente já, né, tirar umas férias. É, o que você acha? Eu acho. Mas aí, eu por mim, até pra esse hotel eu vou, você viu que louco. Se tiver uma gaiola pra mim lá, tá podendo. Adoro! Não, e Sônia Soluna arrasa no quadro Caras e Fustas. Mais uma vez, minha amiga, você sabe que eu, ó, hashtag mega sua fã. Fã Sônia Soluna. Arrasa no quadro Pet, Caras e Fustas. Adoro ela. Adoro, né? Pois é. Agora, vamos aproveitar que nós vamos viajar, depois que o Alex voltar, vai ser nós dois. Mas vamos marombados. Vamos? Sim, vamos. Ah, é. Porque a gente não vai pegar uma praia do jeito que a gente tá, né? Não vamos pegar uma praia, como o Alex foi, né? Ah, rola. Não, o Alex com aquela banhinha. Ah, Brasil, não dá não. Gente, a orelha dele deve tá pegando fogo, não dá? Bom, enquanto isso, mostra aí as Adrianas arrasando nesse quadro. Olá pessoal, que delícia estar com vocês. Começa mais um quadro Fitness e Saúde. A aula de hoje será de exercícios combinados. Faremos dois exercícios sem intervalo entre eles, resultando assim em um gasto calórico elevado. Bora começar? Vamos lá? Para o primeiro exercício hoje, faremos agachamento com elevação de braços. Vamos lá? Inspira embaixo, solta o ar em cima. Trabalhamos quadríceps, coxas e ombro. Agora faremos o afundo com elevação de joelho. Isso, Dri. Trabalhando o equilíbrio, o abdômen, isso. A flexibilidade, isso. E a região do quadríceps, tudo bem? Agora nós vamos unir os dois exercícios. Isso, ó. Sem intervalos, isso. São três séries de dez repetições, sem intervalos entre as séries. Muito bem, Dri. Nossa próxima série será bem interessante. Faremos agachamento lateral. Vamos lá, Dri. Joga o peso do corpo no bumbum, na perna que está flexionada. Isso, alternando os lados. Muito bem. Agora faremos o sumô. Sem subir tudo, ó. Sobe só um pouquinho, não esquece da respiração. Contrai bem o abdômen, contrai o glúteo. Vamos unir de novo. Vai lá, Dri. Lateral, lateral e sumô. Isso, muito bem. Vamos trabalhar os glúteos, parte interna da coxa e quadríceps. Coxas. Para essa série, faremos três séries de dez repetições, sem intervalo. Não esqueça. Esse exercício agora não é fácil, hein, pessoal? Quero ver vocês aí. Então vamos lá. Flexão de braço. Iniciando com os joelhos. Muito bem, ó. Contraindo bem o abdômen, trabalhando bem a região do peitoral. Agora, para você que está um pouquinho mais forte, tira os joelhos. Isso. E bora fazer o exercício até o chão. Inspira embaixo, solta o ar em cima, contraindo bem o abdômen, trabalhando bem essa parte de membros superiores. Agora, a gente vai fechar os braços para trabalhar tríceps com prancha, tá? Vai segurar um pouquinho em isometria. Isso. E já subiu. Isso. Agora, vamos apoiar os joelhos. Isso. E desce, segura, mantém. Agora, a gente vai fazer os exercícios combinados, tá? Vai juntar o primeiro com o segundo movimento. Isso. Flexão de braço. Agora, faremos o tríceps. Então, para o tríceps, vai fechar. Isso. Segurou. Sustenta a volta na flexão. Afasta. Inspira, solta o ar. Muito bem. Mais um tríceps. Ótimo. Tá? Então, esse movimento está trabalhando peitoral e tríceps. Três séries de dez opções. E para finalizar o treino de hoje, a gente não podia esquecer do seu abdômen, que é muito importante. Vamos lá, Adri? Abdominal lateral. Você vai se deslocar lateralmente. As mãos em direção aos pés, tá bom? Trabalhando toda a lateral do seu abdômen. Contrai o abdômen, umbigo para dentro. Isso aí. Respiração. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Muito bem. Próximo. Vai lá, Adri. Joelhos a 90 graus. Eleva o tronco e balança os braços. Isso. Respira, ó. Solta o ar. Muito bem. Mantenha esse alinhamento aqui da perna, tá bom? Vamos lá? Três séries de dez repetições de cada exercício. Sem pausa. Bem, pessoal, é isso. Vida saudável sempre. Se você perdeu essa matéria ou alguma outra, acesse nosso Facebook ou nosso canal do YouTube. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações. Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. A Luminária por excelência atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Ai, que delícia. Mais um Tarnamite. Graças a Deus chegou, né? Demora, mas chega mesmo. Também estava. Último programa, você sumiu, eu sumi. O que aconteceu? Você não está sabendo? Você não viu o que aconteceu? Foi uma magia negra que o Alex... Você não viu? Solta aí, diretora. Um, dois, três. Tchau. O que foi isso? O que você fez com ela? Olha como eu sou maldoso. Cabelo, nunca sabe o negócio que a pipoca é minha. Não, 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 Alex. Tchau, filho. Fui. Agora, a vingança será maligrina. Chegou a nossa vez, né, amiga? Vamos lá, ó. Está vendo o Alexzinho aqui? Sumiu. Cadê o Alex? Sumiu, chega. Nossa vez, né? Nós dois, hein? Não, nós dois não. Nós dois não. Hoje, temos um convidado especial, né? Pois é. Na realidade, né, gente, hoje nós estamos assumindo aqui essa delícia como convidado. Fernando de Itu. Acho que não vai rolar. Não vai rolar o quê? Essa história de assumir, eu acho que não vai dar certo. Por quê, Fê? Se eu já me assumir faz muito tempo. Ai, você já se assumiu? Desde os 15 anos. Ai, gente, desculpa, não queria. De Tu, né? De Tu. De Tu. Grande, né? Dá pra saber que ele é de três metros de homem. De Tu. Ai, que delícia você aqui com a gente hoje. Seja muito, 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 muito bem-vindo. Sou muito feliz. Um beijo pra Itu, todas as cidades da região que nos curtem, nos assistem. Então, quer dizer que agora você faz parte do clã das fofoquedas? Dos fofoqueis. Adoro. Vai ficar sem Alex. Alex, já perdeu o posto. Eu acho que Alex já pode passar na RH. Alex, ele que tá lá no hotelzinho, né, de cães, não é isso? Ah, cachorro sem vergonha. Adoro. E aí, vamos às fofocas? Você gosta de fofoca, Fê? Amo fofoca. Conta pro Ti. Eu trouxe uma muito quente pra você hoje. Ai, adoro. Porque começa. Olha só, o convidado vem e já traz fofoca. Você não sabe quem foi preso. Quem foi preso? Filho do Carlos Alberto de Nóbrega. Por quê? Você acha que eu achei que foi muito bom o que aconteceu? Bom, então conta pra gente, vai. Não pagou pensão. Agora não é mais na mesma praça, né? Descracha, descracha aí. Não pagou pensão. Ele não pagou pensão. 46 mil reais de pensão atrasada. E isso, com certeza, deve ser um valor acumulado. Você acha que eu achei muito bom isso, Liliana? Ah, eu achei também. Eu também. Mostra que não... Não fez o papel de pai. Exatamente isso. Ah, por favor, né, gente? Pensão alimentícia. Me poupe, é uma vida que você tá deixando de honrar. Eu, hein? E quer ser chamado de papai pro resto da vida? Só que... Pô, só que não. Para com isso, né? Para com isso. Ai, adorei. Adorei a fofoca. Você sabe que eu gostei muito disso? Que não importa se é artista, não importa se é uma pessoa pública, política. Tem que honrar, Fê. Exatamente isso. Tem que honrar, gente. Pensão alimentícia, que vergonha. Que vergonha. Olha, Liliana Galvão, apontando na cara, hein? Eu acho uma vergonha. Pensão alimentícia, me poupe. Tá muito nervosa. Não queria que o Alex tivesse aqui agora pra dar uma desestressada. Tá muito brava. Mentira, porque você disse que tá morrendo de felicidade de estar comigo. Fico feira. De verdade. Ai, eu sou unidinho. Bom, vocês estão muito excitados, muito animados. Olha, você viu? Vamos provar. Pro que interessa. Tô em dieta. Não, você tá delícia. Fitness, magro. Ai, que inveja. Vamos pro que interessa. Vamos falar hoje das publicidades que marcaram a época. Tem alguma publicidade, algum comercial que marcou a sua infância? Tinha TV, né? Naquela época, amiga? Tinha, né? Bota o trigger aí diretor lá. Não, tinha algum comercial que você falava, nossa, será que... Eu amava, eu amava. Gente, eu tava na cozinha, eu ouvia essa recorrente. Qual? Na época eu não tinha TV na cozinha ainda, hoje eu tenho TV na cozinha. Que rica ela, né? Eu fiquei rica, consegui comprar uma de 12 polegadas. 15 vezes na loja. De tubo ainda. Enfim, quando passava aquela do Sirizinho. Nã, 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 nã. Essa é muito recente, essa é muito recente, essa é a época. Essa é a época. Vamos dar uma olhadinha no VT que a gente separou vários momentos, várias publicidades que marcaram a época. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bameridos continua numa boa. Ai, 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 ai. E a poupança Bameridos. Uma folha qualquer, desenha um sol amarelo. E com cinco ouços retas, é fácil fazer em rastelho. Ah, gostoso! Tá, chuchu, chuchuá, chua. Olha! Banho de cabelo cacheado, sempre tem um cafuné. Toi, 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 toi. Oi, toi, toi, toi. Oi, toi, 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 toi. Ai, gente, eu adoro. Dá até uma tristeza que mostra que a gente tá ficando velho, né? Fê, não dá aquela pontinha. Você tá super nova, né? Obrigada. Você serviu pão na Santa Ceia, mas tá nova. Não, aquela tirou com a sua cara, amigo. Gente, devolve o Alex. Devolve o Alex. Chamou você de Hebe Camargo na caruda. Ai, gente, ainda bem que é Hebe Camargo, se fosse o Derfi Gonçalves. É verdade. E eu quero ser a próxima Derfi Gonçalves. Sair com os reis assim no carnaval que ele não fez. Não, amiga, não faz isso, não faz isso, não faz isso, pelo amor de Deus. Continuando. Vamos continuar. Falando em publicidade, uma marca aí que recentemente tá em evidência, mais negativamente, que é a Friboi. Todos esses, esse mimimi que tá rolando aí na mídia, né? Esse escândalo da Friboi, da JBS, repercutiu negativamente e quem acabou pagando também o Pato foi quem? O Tony Ramos, que agora não é mais o garoto propaganda. Sim, eu vi uma entrevista dele outro dia na internet. Nossa, gente, ele falando coisa assim. Eu vi. Ah, gente, mas ó, desculpa. Você viu quanto que ele ganhava? Quanto? 5 milhões pra ser o garoto propaganda. Tá de brinquês. 5 milhões. Meu filho, pode fazer. Ó, ele ganha 5 milhões, a Fátima Bernardes tá ganhando aí entre os seus 2,5 e 5. Já fazia? É, meu filho, se pagar só em mortadela, em coisa, tava lá, filho. Não é não? Eu como até carne com papelão, pelo intenso disso. Aí é mancada, né? Imagina, como linda. Mas isso tava deixando até a imagem dele negativa, né? Porque pra ele, ele é ator, muita gente ficava cobrando, xingando ele nas redes sociais. Como que você é a favor de uma empresa que faz isso com a população. Sabe o que que eu... Então, eu acho que por um lado, pensando nisso, foi bom. Mas será que ele ganha isso como ator, né? Sabe o que que ele disse na entrevista que eu vi dele? Falando da JBS aí, a propaganda que ele fez de carne, não sei o que. Ele falava assim, enquanto eu fiz a propaganda, o produto era de primeiro mundo. Foi uma surpresa pra todo mundo ali, né? Mas ele ganhou muito com isso, ele ganhou. Agora, uma coisa aqui, falaram muito, né? Ai, carne com papelão, carne com papelão. Ah, gente, peraí, também não é pra tanto. Como é que vai pegar uma peça de picanha e você vai ficar olhando dentro dela se tem papelão? Sim, mas Lília, eu acho que o artista tem que ser responsável pelo produto que ele anuncia. Exatamente. É a imagem dele, né? É a credibilidade dele. Com certeza. Ele tem que fazer uma pesquisa, pelo menos a assessoria dele tem que pesquisar sobre a índole daquele produto. Ah, mas se você for parar pra pensar nisso, não tem como eles acharem que, nossa, tem um papelão no meio da carne. Nunca ninguém soube, então não tem como a assessoria pesquisar isso muito a fundo. Eu acho que não tinha o que falar, falava do tal do papelão. Próxima fofota. Agora, vamos falar uma coisa, vamos linkar alguma coisa, olha que link maravilhoso. Adoro. No planeta Terra, a gente tem muito problema, né? Que tal você ir embora do planeta Terra e ir pra outro, sei lá, pra Lua? Quando? Em breve, pois é. Como faz? Pois é, isso vai ser possível a partir de agora. Por quê? Pois é, daqui a três meses o CEO da SpaceX já anunciou que daqui a três meses será lançado o primeiro foguete pra Lua que vai levar humanos. Isso já vai ser uma experiência pra tentar colonizar Marte. Marte ou a Lua? Vamos entrar numa coisa. Não, ele vai mandar pra Lua como teste. E aí dali já vai pra Marte. Tá, mas será que eles podem fazer a mesma análise entre Lua e Marte? Tá. Ah? É, não sei, né? Mas é uma experiência. Conseguiria. Ah, eu mandaria o Alex. Ah, ele vai? Tá legal. Eu acho que ele tá lá nesse minuto. Eu acho que ele tá lá. Você toparia? Te mandar num foguete você demora sete dias pra chegar em Marte. Ah, depende de quem vai junto, né? Seria bacana, vai. O que você levaria? Calma, não, mentira. Na minha fase, mandar... Olha, eu... Na minha época eu levaria, sabe quem? Antônio Faguz. Não. É o que me sobra. Olha, eu vou fazer um comentário e quem não entender joga no Google. Levaria José Loreto. Vocês entenderam? Nossa, tipo, tá. O que vocês já vão entender. Nossa, que bom gosto. Não, você viu o que aconteceu? José Loreto. Ele teve que se explicar essa última semana porque vazava. Vazou um vídeo íntimo dele, deu uma repercussãozinha aí e ele se pronunciou falando que é crime e que ele tá muito irritado por ter vazado. Fernando, vamos falar desse negócio de vídeo íntimo. Mas fazendo essa análise, vamos pra lua. Tia, para analisar esse negócio aqui. Ai, vazou nude. Ai, vazou vídeo. Ah, vazou caco. Tô errada? Tô errada? Publicidade. Publicidade, gente. Autopublicidade. Não existe esse negócio aqui. Ai, meu Deus, roubaram. Entraram nas redes, roubaram. Não existe, não. É. Ah, sinto muito. Mas enfim, né? Né? Paulo Zulu, por exemplo, né? Falando em repercussão negativa, esse problema todo aí que vai ser investigado esse crime cibernético, o que tá rolando agora aí que vai ser investigado pelo Ministério Público vai ser o quê? O novo reality show da Record, A Casa. Vocês estão sabendo? Mas o que? O que começou vai ser investigado? Já começou e já tá rolando treta. Pra quem não entende, pra quem não assiste, são 100 pessoas dentro de uma residência em que cabem 4. 100? 100 pessoas. E essas 100 pessoas... Tá sabendo disso, Fê? Então, eu acho que nesse reality a Record vai dançar de qualquer forma. É, ela vai perder muita... Porque ou eles vão se dar mal, porque são 100 pessoas, e a fofoca e o Sérgio Trinck são todos segurantes, né? Ah, não é artista, não é artista. Só que tá dando muita treta, por quê? O prêmio é 1 milhão de reais. 100 pessoas numa casa em que só tem pra 4 pessoas tudo. São 4 toalhas de banho, 4 pratos, comida pra 4 pessoas... 4 camas, 4 edredons, tudo pra 4 pessoas. Suponhamos, você tem 4 escovas de dente. Você quer escovar o seu dente? Você vai ter que esperar o amiguinho pra você. Então, aí já vai dando problemas de saúde e várias coisas. E recentemente, já tá rolando aí todo esse burburinho de que uma das participantes teve que se enxugar, depois de todo mundo tomar banho, 100 pessoas usando 4 toalhas. Ela teve que se enxugar com uma cueca. Então, você já imagina, uma pessoa já teve um ataque cardiorrespiratório, porque é 1 metro quadrado por participante. Então, você tem que ficar em pé. Imagina o cheiro dessa dada. É assim, ó. É complicado, então já vai dar. Mas qual é a ideia, né? De eles fazerem... Ah, não serve. E o prêmio? É 1 milhão de reais. Ok. É um prêmio legal. Que canal que é mesmo? Na Record. Ai, desculpa, gente. TVR, bomba. Eu não assisto. Só coisa maravilhosa, instrutiva, alegre, divertida. A gente podia fazer o reality, né? Não, não. Só nós. Nós três sem o Alex. Sem o Alex. Manda bala. Vamos lá. Então, só finalizando, vai ser investigado, porque já é uma condição desumana, né? Sim, com certeza. Ah, e outra, falando já do prêmio de 1 milhão de reais. Ah, legal, um prêmio de 1 milhão. Só que, esse 1 milhão, eles vão ter que utilizar lá dentro, com tudo. Então, o valor que sobrar, a pessoa ganha. Então, suponhamos, o líder da semana, ele que elimina alguém. Se ele chegar pra falar assim, hoje eu quero comer pizza, ele compra pizza. Uma pizza custa 25 mil reais. Então, a pizza vai ser descontada do prêmio. Ah, preciso comprar uma escova de dente, quero ter uma escova pra mim. Quer uma escova? 2 mil reais. E assim, as pessoas vão comprando. Ah, por favor. Por falar em realities polêmicos, agora a Band vai cancelar o X Factor, que é aquele reality maravilhoso, né? Que já veio das gringas, que repercute o mundo inteiro e eles vão trocar por um novo reality, que agora vai ser inspirado em Lost. Eles vão pôr todos os famosos e pessoas desconhecidas. Eu acho que sim, né? Eles vão colocar eles numa ilha, na República Dominicana, e vão deixar eles lá. Eles vão ter que fazer tudo. Aí você para pra pensar, gente, a que nível... Ah, não. Eu não toparia nem a casa, nem o apartamento. Eu também. Eu toparia linda. E é fácil. Vamos, Fê. Vamos, vamos. Você ia ter que ficar de tanguinha logo inteiro. Ia ser a dificuldade. Eu fico sem roupa. Ai, gente, eu adoro, eu adoro esse quadro. Tudo de bom. Tá gostando, Fê? Você vai voltar mais vezes? Vou, sempre que você quiser. Traga a fofoca. Sempre que o Alex faltar, né? Sempre que o Alex faltar. Mentira, você cabe certinho no meio dos nossos dois. Eu e o Alex, a gente vai adorar ter você aqui. Ah, calma. Ah, o quê? Não tem mais fofoca? Ah, não. Aí, Fê, faz alguma coisa, Fê. Fica aqui. Acabou. Tem mais fofoca? Tchau, gente. Tchau. Já vai terminar? Acabou. A diretora já tá assim, some do estúdio. Tá vendo? Só porque a gente adora uma fofoca. Tá espuxando todo mundo. Pois é. Você volta? Volta. Um beijão pra aí tudo, não é, Paula? Beijo tudo. E fica a dúvida. Será que o Alex volta no próximo programa? Ah, ele volta, assim. Eu gosto dele. Ah, eu também gosto. Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até o próximo programa. Beijo, até o próximo. Seu sentimento foi de uma mulher. Tipo, antes que teve que se enxugar. Quer uma água? Programa Entre Nós. Um oferecimento. Luminária. Up Design Inteligente.